Eu sou a Peppa, esse é o meu irmãozinho George, essa é a minha mamãe e esse é o meu papai. Peppa Pig. Aula de ginástica. A Peppa e seus amigos vão ao centro esportivo hoje. Vamos ver se todos têm roupa de ginástica. Pedro está usando uma fantasia de super-herói. Pedro, e sua roupa de ginástica? Está em casa. Eu pensei que hoje fosse o dia da fantasia. Venham comigo, crianças. Esse é o centro esportivo, onde mamães e papais fazem exercícios e se divertem. Estão se divertindo? Sim! Muita diversão! O professor de ginástica hoje será o avô Coelho. Onde ele está? Olá, crianças! Estão prontas para o exercício? Sim, eu vou coelho! Nós temos que fazer isso? Não! Isso é apenas para grandes atletas como eu, não para pequenos exploradores como vocês. Não somos exploradores! Eu vou fazer de vocês, exploradores. Mas você, você se parece muito com um super-herói. Ah, eu estou fingindo. Fingir é que é bom! Vamos, vamos aquecer! Todos correndo no lugar! Agora, estica! Estica! Balançando como gelatina! E descansar! Agora que estamos aquecidos, vamos começar! Começar o quê? Uma aventura! Eu quero que vocês finjam que essa sala é a selva! Isso não parece uma selva. Onde estão as árvores? Vocês têm que imaginar! As árvores, a chuva, o rio que corre rápido nos seus pés. A primeira aventura de vocês é andar nessa trave através do rio. Isso é muito fácil! Ah, mas está de noite e venta muito! O quê? Foi como aconteceu comigo. Era uma noite escura e de tempestade. Eu estava em uma aventura. Prontos? Mas não está ventando. E nem é noite! Vocês têm que fingir! Todos atravessam o rio imaginário em segurança. Muito bem, pequenos exploradores! O que vem agora, avô coelho? A próxima aventura é se balançar por esse pântano cheio de crocodilos. Eu não consigo ver nenhum crocodilo. Você tem que fingir. Mostre para aqueles crocodilos quem é que manda. Vão embora, crocodilos travessos! Esse é o espírito! Você já se balançou em um pântano com crocodilos? É claro que já! Você ficou com medo? Não com tanto medo quanto eles tiveram de mim. Prontos? Não se esqueçam do grito. Todos atravessaram o pântano imaginário em segurança. Muito bem! Qual é a próxima aventura? Esse é o cavalo. Grandes atletas saltam sobre ele bem assim. Mas vocês podem fingir que ele é um dinossauro rastejando sob as pernas dele. Você já se rastejou pelas pernas de um dinossauro, avô coelho? É claro! Uma vez eu estava andando na selva, quando tropecei no mundo perdido dos dinossauros! Oi! E é isso! Vocês conseguiram sair da selva! Viva! Tiveram uma boa aula de ginástica, crianças? Sim, madame gazela! Agora eles são exploradores de verdade! Nós andamos pelo rio. E balançamos sobre crocodilos. E rastejamos sobre um dinossauro. Eu adoro fazer aula de ginástica com o avô coelho. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig.